Vamos agora resolver esta equação diferencial com esta condição dada, y em 1 é igual a 2. Bom, notemos inicialmente que esta equação tem a forma de uma equação de Bernoulli. Lembremos que a equação de Bernoulli pode ser escrita da seguinte forma. y' mais px vezes px é uma função de y, é igual a uma função qx vezes y elevado a um inteiro n. Então, é claro, nós podemos colocar esta equação neste formato que está aqui. Ou seja, tydx menos y é igual a ex vezes y². Então, nós identificamos px com menos 1 e qx com e na x. O procedimento que nós já determinamos para resolver esta equação consiste em começar dividindo toda a equação por y elevado a n. No nosso caso, y². Certo? Então, dividimos ambos os lados por y². Então, nós temos 1 sobre y² de y e de x menos... Aqui nós vamos ficar com 1 sobre y e aqui e na x. Agora, a ideia é substituir este 1 sobre y por uma nova variável. Ou seja, nós definimos uma nova variável w igual a menos 1 sobre y. Tanto faz se eu definisse como mais 1 sobre y. nós só teríamos que levar em conta este sinal no fim deste sinal no fim deste procedimento. Então, w' é... Agora vai ficar mais 1 sobre y², y' Certo? Então, este termo que aparece aqui é exatamente w'. Ele já está pronto. Então, a nossa equação fica com a seguinte forma. w' é igual a e elevado a x. Esta é uma equação agora linear em w. E sendo linear, eu posso resolvê-la através do método usual, que consiste em definir w em termos de duas funções de x, u e v. Produto das duas. E nós já vimos que para resolver uma equação linear, o v é definido como e elevado a menos exponencial do coeficiente que está aqui, que é 1. Então, somente dx. Aqui vai ser e na menos x. e u é igual a integral deste coeficiente que está aqui na frente, que é a função de x, que é e na x, dividido por v, que é e na menos x. mais uma constante. Ou seja, isto aqui vai ser a integral de e na 2x. dx, né? Mais constante. Ou seja, u é igual a 1 meio de e na 2x mais uma constante. Portanto, w é e na 2x sobre 2 mais constante vezes e na menos x. Bom, lembrando que w foi definido como menos 1 sobre y, nós temos então uma expressão para y. Ou seja, y é igual a menos então aqui vamos colocar 1 sobre este termo que está aqui. 1 sobre eu já vou multiplicar esse e na menos x pelo termo que está aqui dentro do parênteses, né? então eu vou ficar aqui em e na x sobre 2 mais c vezes e na menos x. Esta é a solução geral da nossa equação. bom, mas na verdade nós temos um problema de valor inicial, né? Em x igual a 1 e y é igual a 2. Certo? Então vamos escrever com outra cor. quando x é igual a 1 e y vale 2. Então tenho que substituir aqui 1, né? Então eu tenho aqui e sobre 2 mais c e na menos 1. certo? E agora temos que obter esse valor c então aqui nós temos e sobre 2 mais c sobre e é igual a menos 1 meio ou seja c sobre e é igual a menos 1 meio menos e sobre 2 ou seja vamos colocar aqui c é igual a menos e sobre 2 menos e ao quadrado sobre 2 substituindo agora este valor de c na nossa expressão para y nós temos y é menos 1 sobre e na x sobre 2 menos e sobre 2 menos e ao quadrado sobre 2 vezes e na menos x nós também podemos escrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais simples colocando 2 para cima fica fica aqui 2 sobre e na x menos e menos e ao quadrado vezes e na menos x certo? então esta aqui é a solução para o nosso problema para o nosso Obrigado.